Olá, tudo bem? Você tem mais de dois anos de experiência na área de petróleo e gás, mas ainda não tem um diploma técnico nessa área? Você sabia que você pode adquirir um diploma técnico por competência, reconhecido pelo MEC e registrado no SISTEC, conforme a Lei 9.394, artigo 41? Se você quer saber mais sobre isso, na descrição desse vídeo eu vou deixar um link, você clica nesse link e vai direto para uma página onde eu vou explicar passo a passo como você vai adquirir o seu diploma técnico por competência. E outra coisa, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novos vídeos.